Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui Uma pergunta que algumas pessoas mandaram DM no Instagram E pessoas que me perguntaram no privado mesmo, chegaram no Telegram, no Whats Perguntaram pra mim as minhas configurações de jogo, as armas que eu usava, tipo de munição que eu usava E tudo que eu fiz, tudo como eu jogo, como eu faço aquela mira do meu jogo E agora nesse vídeo aqui eu vou explicar direitinho pra vocês Tudo que eu faço pra jogar em todas as minhas configurações Desde sensibilidade até o meu tipo de mira Mas antes de fazer isso, eu só tô acessando aqui os comentários do penúltimo vídeo de treta na sessão Que algumas pessoas comentaram, queria dar um salve aqui pra eles Então, foram aqui O Infelizmente Gamer mandou salve, infelizmente na voz, que é o nome dele Aí o Marcos157180 Top mano, eu queria mandar um salve, um valeu aí pra todos esses Outro que mandou top amigo, que é o Imortal Teve o outro lá, o Itz não chora, maluco firmeza lá, falou show, valeu aí O Anderson mandou palmas, valeu aí também O Giovanni cara, mandou like, tamo junto, valeu Giovanni Tamo junto aí Aí o Daniel mandou um like também, lá do Telegram Valeu mano, o Anderson, não Adeuson, é diferente Mandou também like mano, valeu E teve aqui um, eu e o Gustavo GF que mandou lixo usando RPG E aí, é, acho que esse cara aqui nunca, nem jogou GTA na antiga geração Pra falar que alguém usando RPG é lixo, né mano Mas beleza Aí o Cachoro, meu amigo lá, amigo mesmo, lá do grupo dos piratas Mandou, quero coraçãozinho nesta porcaria, né Sem palavreadas de baixo calão Já dei coraçãozinho, nego Então, ele tá sempre junto lá comigo no WhatsApp, né E teve o último vídeo que, né Vou, vou ver aqui O MH Trimbala, mano O maluco mais doce do YouTube e da live Sacaram? Não tá, galera Ele é de Minas Gerais E ele falou assim Like, meu camarada Então, valeu aí, mano Aí o infelizmente mandou salve de novo O veterano, cara Valeu veterano Meu parceiro aí de jogatina há um tempinho E o Bruno Bruninho Mandou, se eu jogava no Xbox One Sim, cara Eu jogo no Xbox One E o Cyborg Gamer, cara Que também tem um canal que é Cyborg Gamer 13 No YouTube Muito bom Eu recomendo de vocês se inscreverem lá E se vocês não acharem É só ir no comentário do meu último vídeo que tá lá E infelizmente Como sempre, dando apoio aí Pra gente Mandou salve Então, galera Muito salve, tá Então, vamos começar logo de uma vez É... Aqui Primeiro Eu uso traje com capacete de quatro lentes Na maioria das vezes, né Porque, cara Treta na sessão Como o Sargento Meu amigo Sargento já falou Muitas vezes Nos vídeos dele E lives Essas coisas Sempre falou, cara Montanha Capacete de quatro lentes É GG É muito bom o capacete de quatro lentes Galera Muito bom mesmo Eu não uso muito nos vídeos Porque nos vídeos não fica tão maneiro, tá ligado? Mas eu quando tô aqui sozinho Tretando Capacete de quatro lentes, galera Recomendo O trajezinho bem simples Eu não bugo o traje Nem nada Eu faço o trajezinho Acho que da forma que eu gosto de me vestir No dia a dia Talvez, né É... E... Sempre combinando, né Com o pretão Combinando com tudo Então... Né... É... É isso Outra coisa que me perguntaram Como eu consigo fazer A meu lança-granada Ficar com essa bolinha aqui A minha... Essas armas mais fracas Ficar com essa bolinha ali A pistola ficar com essa bolinha ali É... Vamos ver, cara Que porcaria é essa? Sempre aparece no inventário, mano Ah, voltou tudo de novo Dane-se É... Aqui É... Eu acho que... Ah, o fuzil ficar aqui assim, ó Com esse... Com essas setinhas assim, tá ligado? Não sei se vocês veem Deixa eu pegar aqui um prédio preto Pra mostrar o contraste Aqui, ó Essas setinhas assim Que não fica aquela bolinha Assim Eu prefiro muito mais assim É... E o mais importante, cara Porque eu gosto disso É... A RPG, mano A RPG ficando assim Com esse quadradinho É muito bom, cara É muito bom Pelo menos pra mim Desde a antiga geração PS3 Eu jogava assim Com a mira assim Porque é realmente Muito melhor jogar assim, né Então Minha sniper Eu uso ela Com a mira Térmica, né Que é muito bom É... Extremamente bom Às vezes quando eu tô no meio da cidade Às vezes é... Não é tão bom pra mim Usar o... Quatro lentes E eu quero alternar Entre visão térmica E... E visão normal Com a sniper Às vezes nas montanhas também É bom Porque, tipo Os caras ficam atrás assim Da montanha E com a mira térmica Você vê ele Só que a real é que ele tá Pegando cover na montanha Então, às vezes é bom Não ter essa mira térmica Que ela mostra realmente Onde o cara tá Se ele tá pegando cover Na montanha Ou não Mas Eu uso As doze Tipo, eu tenho todas as armas aqui Eu acho Todo inventório de arma Eu tenho aqui Todas É, menos bomba Que bomba é ridículo Pistola eu tenho todas Mas por fã Tá ligado É... Fuzil Desses aqui eu tenho todos Sniper Eu tenho todas as opções Até essa porcaria aqui É... Vamos ver Desses aqui eu tenho todas as opções Eu não tenho muito com isso não Eu só odeio essa doze aqui E odeio essa É... Eu gosto dessa e dessa E... Dessa daqui mais ou menos É que ela vai mais longe Então é legal Essa daqui é legal Porque você vai em moto Tá ligado Dá pra usar E essa daqui é a minha predileta Né mano Doze com muniçãozinha explosiva É GG Nego Mas... Beleza Agora eu vou explicar pra vocês Como eu consigo essa mira Né Eu vou em aqui no Start Tá Só vocês verem Verem né Vai aqui Esses settings ali em cima É... Configurações Vai lá em configurações Aí aqui você vai ter display em inglês Se eu tiver em inglês Vai ser display Se eu tiver em português Vai ter a tela Então você vai aqui Radar Ó... Interessante Nesse negócio do radar Você consegue ó Des... É... Desativar o radar ali ó Olha lá no canto Que não tem mais o radar Onde era pra ter Isso é legal pra quem quer Fazer uns clipes da hora Umas fotinhas maneiras Tá ligado Isso é maneiro demais Eu já usei isso Mas eu parei de usar Porque nada a ver né mano Mas vamos voltar aqui E aí vai tá aqui ó Na mira da arma Aí eu coloquei complexa Aí aqui tem a simples Eu vou colocar a simples aqui Vai ficar normalzinha aqui Essa bolinha lá Que eu não gosto Né Mas aí se você vem aqui em configurações Vem aqui na tela Colocar complexa Você vai ter todas as miras que eu tenho Que eu pra mim é muito útil Muito útil mesmo Então galera Essa aqui é a diquinhazinha do A Quem quiser jogar da mesma forma que eu jogo Queria citar aqui o nome do... Do Cheryl Hunt Cheryl Hunt é um amigo meu Que... É o cara que também É o que mais me inspirou A fazer esse vídeo aqui De dicas do que eu faço Né nego Mas... É isso galera Acho que é tudo que eu tenho pra dizer É... Pra você que é iniciante Galera Comecem a jogar em primeira pessoa É muito, 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 muito melhor Tipo Eu acho que desde que eu entrei na primeira geração É... Primeira geração não Da última geração Eu jogava de primeira pessoa Porque eu achava interessante Só que depois que eu Me acostumei a jogar em primeira pessoa E fui jogar em terceira pessoa O... O... O personagem Ele parece que se movimenta com demência Tá ligado? Em terceira pessoa Primeira pessoa Você tem um controle muito melhor Mas é só isso Tá Galera Se vocês quiserem mais vídeos como esse Assim de dicas É... Do que eu faço Do que eu uso É... Só falar Aqui comigo Mandar nos comentários Os comentários vão mandar a DM Só mandar a DM no Instagram Ou chegar no Telegram Ou no Whats Pra quem tem meu Whats É... E perguntar lá Ah E outra coisa Que eu também queria falar Pra esclarecer É... Galera Geral me falando Pra criar grupo No Whats Ou no Telegram Do canal É... Galera É meio complicado Pra eu ficar Criando É... O Whats Essas coisas Pra... Por causa de administração É... Essas coisas Tá ligado? Então às vezes não é maneiro pra mim É... Então é isso Valeu aí todo mundo Falou